O aumento dos casos da doença em Campinas é bem maior do que no Brasil. Por isso, a Prefeitura anunciou um pacote que ocorre em meio ao alerta para possível reintrodução dos vírus tipos 3 e 4. O pacote estabelece uma sala de situação para análise sistemática, reorganização da rede municipal de saúde e criação de novo site. Olha, a Secretaria de Saúde já havia declarado epidemia em abril. O objetivo agora é evitar uma explosão de casos e novas mortes. Também passar uma mensagem de conscientização sobre os cuidados à população. A gente, a Prefeitura, está mobilizando toda a sua estrutura, toda a sua estrutura, para o enfrentamento a esse aumento do número de casos de dengue. Agora, nós não estamos fugindo da responsabilidade. A responsabilidade é do poder público, mas compartilhada com a população. 80% dos casos de proliferação dos mosquitos da dengue acontecem dentro das residências. Então, enfrentar a dengue é uma ação compartilhada. O município assume a sua responsabilidade, faz a mobilização, faz mutirões, mobiliza toda a máquina pública. E a população tem que colaborar no sentido de fazer uma fiscalização, uma vistoria dentro do quintal da sua casa, da sua casa, para ver se não tem água parada, se não tem criador do mosquito da dengue. Campinas tem oito áreas com risco elevado para infecção de dengue. O centro, Mansões Santo Antônio, Jardim Florenci II, Jardim do Lago, Jardim Eulina, Parque Vianorte e Jardim Ademar de Barros. Campinas já registrou 10.293 casos. Em 2023, 846 estão em apuração. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, reforça o papel do Legislativo no combate à doença. Primeiro, ajudar na divulgação da informação. Os dados trazidos pela vigilância sanitária são preocupantes. O crescimento exponencial dos casos de dengue na cidade de Campinas, em algumas regiões, como Jardim Eulina, por exemplo, com uma alta concentração de casos ali naquela região. Uma outra forma que a Câmara tem de contribuir é com a emenda impositiva. Por exemplo, eu destaquei, designei 100 mil reais para a vigilância em saúde, adquirir e fazer os testes de sorologia, que permite diagnosticar inclusive o tipo de dengue em circulação. É uma contribuição que a gente pode dar também para enfrentar a dengue na nossa cidade. As emendas impositivas destinadas por cada um dos 33 vereadores de Campinas têm sido importantes. Então, a gente está tentando trazer para o município, embora deveria ser o Estado a fazer, e aí eu pedi a ajuda dos vereadores com emenda impositiva, justamente para aqueles casos duvidosos a gente ter a sorologia. A sorologia, ela não diz a conduta, ela não é imprescindível, é muito mais importante você fazer o hemograma. Mas é importante ter um pouco de resposta para a gente saber, às vezes, uma área duvidosa, que tem algumas febres que a gente está em dúvida, Isso é dengue mesmo. O vereador Paulo Haddad, líder de governo na Câmara, destaca o grande desafio que Campinas tem no enfrentamento da dengue. Nós só tivemos um período, corrijo se eu estiver errado, da pandemia em que o cidadão ficava em casa, ele tomava um pouquinho mais de cuidado com a sua casa, com a água parada, com os criadores, isso arrefeceu de certa maneira o número de casos. Eu entendo, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, que esse enfrentamento, ele deve ter vários atores. A população, a Secretaria de Saúde, a Defesa Civil, serviços públicos, a imprensa, para divulgar da publicidade, e dar a forma e, talvez, algumas orientações para a nossa população. Mas, se não tivermos o engajamento da nossa população, com certeza, os números aumentarão e aumentarão sobremaneira. Então, eu acho que a gente está fazendo aqui, que a gente está fazendo aqui, que a gente está fazendo aqui,